Olá internautas, ligados, conectados, conosco, com o complemento da primeira rodada do Campeonato dos Bancários de Pernambuco, edição 2024. Em campo, Bradesco, Sheik e APCF Caixa na tela a partir de agora. E as primeiras informações no gramado do lindo campo de Clube dos Bancários, a nossa repórter, Alessandra Santos. Bom dia para você e bom trabalho. Oi Leandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está sempre ligado aqui na tela do Arena Esportes. Mais um jogo aqui para você conferir do Campeonato dos Bancários, Leandro, com imagens de JJ. Olha lá o Bradesco, Sheik, que vem em busca desse título, né? No último campeonato ficou em terceiro lugar. E a APCFPE, que vai participar em 2024 do Campeonato dos Bancários e também é promessa de um jogão, viu? Leandro Dantas, faz essa narração aí para a gente. Estamos juntos e misturados em mais um Campeonato dos Bancários. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Vamos que vamos, Alessandra! Agora, sem perder tempo, conferindo como vem a equipe do Bradesco, No banco, 17 Guilherme, 27 Plínio, é o time do técnico Cleiton! Agora é a vez de conferirmos como é que vem a equipe da PCF Caixa. 1 Evandro, 9 João, 16 JP, 3 Rodolfo, 20 Barcelar, 13 Lico, 4 Clovis, 10 Eddi, 8 Tiang, 7 Mazinho, 29 Laércio, no banco, 2 Hugo Carapeba, 6 Eudo, 11 Pedro, 31 Hugo. Esse é o time do técnico Paulinho pronto para o jogo! Vocês conferiram aí as equipes já escaladas pelos técnicos e agora a gente volta ao gramado com a nossa repórter ao lado do paredão Gaibu pelo Bradesco Sheik. Leandro, estou com ele aqui, Gaibu, paredão da equipe do Bradesco Sheik. A gente vai ver isso no jogo, viu? Gaibu, bom dia para você e aí? Expectativa para essa estreia hoje de campeonato? É, bom dia a todo mundo aí que nos assiste. As expectativas são as melhores possíveis, estreia bem. É sempre importante estrear bem para que a gente possa chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo que é o título, né? Gaibu falou, agora a Alessandra Santos já no Corre Corre ao lado do JP, pelo lado da PCF Caixa, o time fazendo sua estreia. Leandro, estou aqui com o JP da PCFPE. JP, bom dia para você. E aí, fala para a gente aqui a expectativa para essa estreia hoje do seu time. A expectativa é a melhor possível, né? A gente vem se preparando para os campeonatos da Caixa e esse é um calendário que a gente conta também, o campeonato do sindicato. E a gente treinou bastante para essa competição e espera ter um bom resultado hoje. Essa preparação de vocês, como foi? Preparação ao longo do ano todo, né? A gente se prepara para o campeonato interno da Caixa e a gente visa esse calendário também no final do ano, né? Que é para essa intertemporada, quando acabam os campeonatos da Caixa, a gente dá continuidade aqui no sindicato para já entrar forte no ano que vem no campeonato da Caixa novamente. Mas é um campeonato que a gente almeja ganhar o título, a gente já bateu na trave várias vezes, chegou na final várias vezes, mas nunca levantamos a taça e esse ano a gente vem preparado para isso. Quase tudo pronto, apita o árbitro Rizonaldo Rodrigues. Tem bola rolando, agora o show é de vocês. A emoção é nossa na tela do Arena Esportes, todo mundo vê. É o complemento da primeira rodada. Bradesco já começou vencendo, agora em campo Bradesco, o Sheik contra a PCF Caixa. Domina ali, o camisa número 13, vira o jogo Lico. A bola chega na esquerda, vai tocando bola o time da PCF Caixa. Esse aí é o Tiang. Tiang tenta o passe, a bola bate na defesa, fica ali com o time da Caixa. Vai tocando, né? JP, Tiang fez o drible lá para cima do Elmes. Entrega a bola no meio, vai tocando o time da PCF Caixa. Clóvis deixa a bola aqui para a saída de jogo do João. De novo para Tiang. Volta a bola para João. Aí o João recua. Recomeça o time da PCF Caixa. É o campeonato dos bancários, o bambando na tela do Arena Esportes. Também você confere tudo, né? No Instagram, arroba Arena Esportes com dois S. E também no Instagram, aqui do pessoal da Beatriz da Comunicação e também o Kelvin. Lá no arroba Clube de Campo Bancário, isso é o PE. Você confere tudo o que acontece na competição. Lá vem o time do Bradesco Sheik. Que bola! Bola para Fernandinho. Pisou na área. Cruzamento. Estica a perna. Atira JP. Rebote fora da área. O chute para fora do Edu. Chegou o Bradesco Sheik na primeira finalização. Sai jogando a equipe da PCF Caixa. Recebe João. Por elevação, João. Tenta a jogada para o Edu. Estica a perna, tira a defesa. A bola ainda volta ali para o Laércio. Bate, rebate. Fica a bola com o time do Bradesco Sheik. Timbaúba. Timbaúba rola a bola lá para o Camisa de número 23. Para o Johnny. Tenta lançamento. Tira a defesa. A bola sobra com o Edu. Lá vem o time do Bradesco Sheik. Edu olhou para a área. Rolou para Fernandinho. Fernandinho na entrada. A bola bate. Atrás ali do Edu. E a bola fica lá atrás. E o chute do Timbaúba pelo alto. É só tiro de meta. Sai jogando a equipe da PCF Caixa. Com ela, JP. Segura JP. Tem Clóvis à sua frente. Bola para ele. Aí o Clóvis faz o giro para cima do Fernandinho. Deixa a bola para João. João volta. Bola para JP. JP sai jogando curta para Tiang. Tiang. Marcação à distância ali do Motorola. Lá vai Tiang. Joga lateralmente para a saída de jogo do Rodolfo. Rodolfo. Tentativa de passe ali foi do Bacelar. É lateral posse de bola para a PCF Caixa. Bacelar. Para Lico. Lico. A tentativa ali era para o Mazinho. Ficou no chão. Nada houve. Só lateral. Na cobrança do Bacelar. Bacelar na cobrança. Na verdade foi falta, né? O Risonaldo Rodrigues marcou falta para o time da PCF Caixa. Tiang na cobrança. Tiang se mexe ali. O Clóvis. Ele prefere a jogada lá para dentro. Bola para Laércio. Passou ali do Fernando. Lá vai Laércio. Atrás. Linha de fundo. Laércio. Tenta a jogada individual. A bola bate ali no Fernando. Ainda sobra. Bola atrás com o João. João vai para a linha de fundo. Rolou. A bola para Laércio. Está impedido. Em cima da jogada o Fernando Costa. Marcou o impedimento. Vai cobrar Evandro. Goleiro. Aliás, esse aí é o Gaibu, né? Na verdade, né? Goleiro do time. O Evandro é o goleiro da PCF Caixa. Na cobrança lá. Do Gaibu. Não consegue dominar. Ali o Edu. Lateral. Vai cobrar a PCF Caixa. João estica a perna Motorola. Sobra a bola ali para Edu. Edu joga para Timbaúba. Timbaúba para Edu. Aí o Edu recomeça. Sai jogando a equipe do Bradesco, Sheik. Esse é o Railton. Railton deixa atrás. Isso é para Bob. A bola passou do Bob. Vai sobrando com o goleiro. O Gaibu. Gaibu abre a jogada para Vanderlei. Lá vem o time do Sheik. Tenta sair com essa bola dominada. Lá vai Vanderlei. Chama ali o Edu. O Edu recebe. Vem buscar essa bola, Edu. Recomeça a bola com o camisão número 3 de Fernando. Lá vai, Fernando. Abriu. Tenta o passe. Tiro. É o Bob, na verdade. Camisa 26. Esse aí é o Bob com a 26. Recua para Gaibu. Gaibu volta. Agora é para Bob. Bob não quer saber de brincadeira. Joga a bola para o Câmara de Ataque. Ajeita a bola atrás. O Elmis. Tentativa do Motorola. Foi desarmado. Ganha a bola, Lico. Aí a tentativa do passe do Lico não foi bom. Ela vai saindo. É só tiro de meta. Cobrança de Gaibu. Cinco minutos é o primeiro tempo. Está 0x0. Subiu o Motorola. Primeiro chegou o Clóvis. Sobra com o Laércio. Perdeu. Lico vem na velocidade. Ganha Timbaúba. Lico e Timbaúba. O Lico chegou. No corpo lá para cima do Timbaúba. Não ouvi nada disso. O árbitro é lateral para a equipe da PCF Caixa. Na cobrança do João Camisa 9. João arremessa. Procurando o Eddie. Falta do Camisa 10. Puxou ali o Vanderlei. Viu o Risonaldo. Cobra. Curta Gaibu. Edu vem buscar jogo. Se apresenta ali o Motorola. Camisa número 7. Motorola domina. Vai para cima da marcação. Deixa a curta de novo ali para Edu. Edu no fundo para Fernandinho. Fernandinho passou bem da marcação do JP. Lá vai Fernandinho. Invadiu a área. Eu estou aqui para trás. O Motorola bateu. Ele explodiu no próprio jogador que foi o Johnny. Bateu no seu companheiro que tirou o gol do Motorola. Que jogada foi essa? Ela sobra ainda com o time do Bradesco Sheik. Tentativa pelo meio. Vai Elmiss. Tentando. Bate e rebate. Fica a bola com o time da PCF Caixa. A bola fica no comando de ataque. Esse aí é o Mazinho. Lá vai Mazinho. Faz o corte. Deixa atrás com o Clóvis. Tentativa do Clóvis. Perdeu, hein? Recupera a bola. O Bradesco Sheik. Falta. Falta na direita. Pegaram lá o Motorola. Olha o Motorola. Olha o detalhe. Bota a mão na cabeça do Motorola, né? A jogada do Fernandinho foi muito boa. O passe para trás. O Motorola chutou. A bola já tinha... Praticamente já estava dentro, né? Aí o Johnny passou na frente. E evitou o gol. Tirou o gol do Motorola. E o gol da sua equipe. Vai cobrar a falta o time do Bradesco Sheik. Bola do Timbaoba dentro da área. Toca de cabeça. Defesa. Olha o voleio no travessão do Helmes. Ia ser um golaço do Camisa Nova. Explodiu no travessão. Rebota ainda do Bradesco Sheik. Lá vai o Fernandinho. Passou do João. Invadiu. Passou do João. Ficou no chão. Nada houve. Tira a defesa. Pediram pênalti para cima do Fernandinho. Polêmica. O drible para cima do João e depois para cima do JP. Que jogada do Fernandinho. Está valendo tudo. Segue o jogo. Lá vai Lico. A PCF Caixa tenta sair. Lico. Boa bola do Lico. É para Mazinho. Chegou firme a marcação. Tirou a bola do Mazinho. Lá vai Timbaoba. Rolou para Helmes. Caracara. Talegra vai marcar. Está impedido. Demorou um pouquinho. Marcou Nedi Castro. Mas marcou. Impedimento no ataque lá do Bradesco Sheik. E o detalhe agora que o árbitro... Olha lá. O árbitro Risonaldo Rodrigues chamando a atenção do Cleiton. O técnico do Bradesco Sheik. Reclamando daquele pênalti. O provável pênalti segundo o Bradesco Sheik. Vai jogando o time da PCF. Esse aí é o Tiang. Se mexe aqui o Laércio. Tiang segura. Deixa a bola atrás para Rodolfo. Rodolfo para Bacelar. Bacelar levanta a cabeça. Joga no meio ali para Clóvis. Recomeça Clóvis com Rodolfo. Rodolfo joga a bola para o JP. JP para João. João domina. O passe para JP com muita força. Edu vai para cima. JP ainda consegue para Clóvis. Vacilou Clóvis, hein? Roubou a bola Timbaúba. Timbaúba rolou. Boa bola para a June. Cruzamento nas costas. Sobrou com o Fernandinho. Não consegue dar uma primeira lance. Vai atrás dela Fernandinho. Atrai para Edu. Edu segura. Faz o giro. Deixou atrás com Motorola. Motorola dificuldade para dominar. Tem marcação em cima. Desloca o passe. Boa bola para Edu. Edu cruzamento para a Elmes. Sai do gol, Evandro. E a bola sai em tiro de metal. Nesport isso. Todo mundo vê. Olha o detalhe lá, hein? O João está indo embora. Camisa número 9, hein? João com apenas 10 minutos. O camisa de número 9 da PCF Caixa. Sem condições. Está indo embora. Vai entrando lá o Hugo. Com a camisa 31. Vai bater tiro de... O árbitro... Opa! Demorou muito lá o goleiro Evandro. E vai tomar cartão amarelo, hein? Amarelo para Evandro. Goleiro da PCF Caixa. Toma cartão amarelo. Demorou muito para a cobrança do tiro de metal. Agora sim. Ele vai para a cobrança. Bate. Ela cai lá no ciclo central. Vanderlei. Não pega bem na bola. Deu certo. Sobra com o Fernando. Sai jogando a equipe do Bradesco Sheik. Fernando para a Motorola. Motorola devolve para o Fernando. Tem no fundo o Fernandinho. Bola para ele. Fernandinho. Sonhar que alcança. Alcançou. Ele é rápido. Bola para trás. Já está marcado o impedimento lá do Fernandinho, né? Marca. Marcone de Castro. E agora sim. O time da PCF Caixa tinha um jogador a menos. Vai entrando nesse momento o Hugo com a 31. Primeira alteração do técnico Paulinho, né? Do time da PCF Caixa. Tenta o passe. Estica a perna. Tira a Railton. Bate lateral. Barça é lá. Deixa a bola ali. Para o Ed. Ficou do chão. Nada houve, hein? Quer jogo, Rizonaldo. Lá vai Elmis. Elmis cola o passe. Boa jogada aqui para o Edu. Edu pela esquerda. Marcação. A distância do Laércio. Bola atrás com o Timbaúba. Timbaúba mais atrás para a Motorola. Motorola tem espaço para pensar, para raciocinar, para caminhar. Ele deixa a bola atrás aqui para Bob. Bob para Vanderlei. Olha como o time do Bradesco Sheik está avançado. Lá vem Vanderlei. O passe no meio. Estica a perna, JP. E tira. Sobra a bola com o time da PCF Caixa. JP. JP para o Hugo. Aí o passe do Hugo não foi bom não, hein? Passe errado. A bola vai saindo em lateral. Nessa primeira rodada, a ABB está folgando. Joga na segunda rodada. Lembrando, são cinco equipes na competição. Então, toda rodada, um time folga, né? Nessa rodada de estreia, a ABB está só descansando. Está de olho nos seus adversários. A jogo de abertura, você conferiu na tela do Arena Esportes. Vitória do atual campeão Bradesco 3x1. Impedimento não. Pediram, mas está legal. Elmes, Elmes domina a bola atrás para Edu. Aí marcou agora impedimento, né? Demorou um pouquinho, marcou o Nede Castro, mas marcou impedimento. Bola volta a rolar, sai jogando a equipe da PCF Caixa. Rodolfo para Bacelar. A bola passa do Bacelar, passa. Ali do Johnny, a lateral. Já bate o time do Bradesco. Shake. Esse aí é o Johnny. Cruzamento. Cabeçada do Elmes. Fraca. Segura Evandro. Bom cruzamento agora do Johnny para o Elmes, hein? A sorte da PCF Caixa é que o Elmes não pegou bem nessa cabeçada. Sai jogando o time da PCF Caixa. Esse aí é o Rodolfo. Rodolfo joga no meio para a Ed. Segura a Ed. Contra dois. Falta do Bob. Vai cobrar Tiang. Tiang. Nas costas do Fernando. Que bola para o Laércio. Está na área. Bateu para o gol. Chega no carrinho Vanderlei. Providencial Vanderlei. 15 minutos. Está 0x0. Vai Lico. Jogou na pequena área. Tapa de Gaibu. Tirando a bola do Laércio. Sobra com JP. JP levanta a bola. Vai passando. Olha o Ed. Tentou o chute. Não atingiu a bola. Acabou atingindo o Timbaúba. E é falta. Bate e falta. O goleiro Gaibu entrega para a Motorola. Lá vem Motorola. Não é Nokia. Não é nada. É Motorola. A bola fica aqui com o Timbaúba. Mata na caixa. Bota no chão. Edu entrega para a Timbaúba. Tabela com o Edu. Jogada bonita dos dois. Aí o Edu levanta a cabeça. Ultrapassa. Sai do Fernandinho. Ele é rápido. Mas o lançamento foi com muita força. Segura a Evandro. O Evandro sai jogando ali pelo meio com o JP. Deixa curta para Tiang. Tiang. Bola aqui para Clóvis. Clóvis sinaliza. Segura um pouco. Devolve a bola para Tiang. Se desloca ali pelo meio. JP. Caminha com ela. Ciclo central. Traz a bola para a esquerda. JP entregou. Bola para Barcelar. Foi com muita força, né? Aí na hora que foi dominar. A bola saiu em lateral. Cobrança do Bob. Bob arremessa. Procurando lá o Johnny. Tapa para Helmes. Por baixo bem demais. Olha lá o JP. Sobra com Tiang. Tiang para Laércio. Laércio. Boa bola para Lico. Lico atrai para Clóvis. Vai tocando bola a equipe da PCF. Bola para Tiang. Tiang. A jogada era para o Lico. Aí sobrou com o Timbaúba. Pelo time do Bradesco Sheik. Deixou para a Motorola. Motorola. Que bola para Helmes. Bico da área. Helmes olhou para a área. Não cruza. Segurou. Foi para cima da marcação. Para a esquerda. Bateu mal. É só tiro de meta. Teve a chance. O time da PCF Caixa não participou da competição no ano passado. O Bradesco Sheik chegou até a semifinal. Acabou perdendo na semifinal para a ABB. E terminou na terceira posição. Olha o Mazinho. Velocidade. Bem demais. De novo em Vanderlei. Eita bem. Mais um corte por baixo. Vai bater lateral o Eddie. Eddie para a Mazinho. Antecipa a Rayuto. A bola sobe. Toca a Bob. Ela vai sobrando com o Edu. Edu. Passe para a Johnny. A bola foi com muita força aqui. Bem pertinho da linha lateral. Não consegue evitar o Johnny. Bate lateral. O time da PCF Caixa. Tentativa lá do Eddie. Ele dominou. Perdeu a bola. E na sequência fez falta. É o Bradesco Sheik. Que na primeira fase. A equipe terminou. Na terceira colocação. Aí jogou a semifinal. Contra a equipe da ABB. E acabou perdendo nos pênaltis. Terminando em terceiro. Terceiro lugar em 2023. Lá vai Fernando. Levantamento do Fernando. Boa bola. Inversão. Da esquerda para a direita. Lá vai Johnny. Para cima da marcação. Bacelar. Aí o árbitro marcou impedimento. Confirma o impedimento. Assinalado pelo Marconi de Castro. Mais um no ataque do Bradesco Sheik. Cobra Evandro. Aí o Vanderlei se antecipa e tira. Bola com o Fernandinho. Fernandinho para Helmes. Helmes devolve para o Fernandinho. Fernandinho avançou. Vai para a cara do gol. Fernandinho. Fernandinho na tabela bonita pelo meio com Helmes. Aí cara a cara ele não perdeu. Ele é rápido, né? Tapa na saída do goleiro Evandro. Bola para o fundo da rede. Na marca de 19 minutos. Aberto o placar. Fernandinho é o nome do gol. Aí nesse momento o árbitro Riz. Ronaldo Rodrigues aproveita. 20 minutos. Tempo da hidratação. 1x0 para o Bradesco Sheik. Arena Esportes. Todo mundo vê. Vai ser reiniciado o jogo. Mexe na bola o time da PCF Caixa. 1x0, né? 2 minutos e meio aí da hidratação. 1x0 o gol do Fernandinho. Lá vem Clóvis. Três dedos do Clóvis procurando o Laércio. Vanderlei chegou primeiro e toca para a lateral. Na cobrança do Lico. Lico para a Laércio. Devolve bola para Lico. Dominou. Pé esquerdo. Quadreira. Cruza. Bate no Motorola. O Gaibu não evita o escanteio. Vai cobrar a PCF Caixa aqui do lado direito. É o campeonato dos bancários de Pernambuco. Bombando na tela do Arena Esportes. Lá vai Lico na cobrança do escanteio. Jogou bola na segunda trave. Cabeçada do JP. Ficou viva. O chute para o gol do Laércio. Ela desvia na defesa. Escanteio. Boa finalização do Laércio. Quase que engana lá o Gaibu. Lá do esquerdo agora o escanteio. O Risonaldo vai lá conferir. Olha lá o Risonaldo. Foi lá conferir se está no local certo. Levantamento do Mazinho Pequenária. Absoluto. O Gaibu sobe. E é dele. Joga a bola no comando de ataque. Bola vai passando. Fernandinho está legal. O toque. Vai chegar. É o Misso primeiro. Bacelar. Que lançamento agora do Gaibu lá para o ataque. Pegando a defesa da PCF Caixa desprevenida. Vai bater lateral o Fernando. Fernando. Para Edu. Devolve para Fernando. Passa errado. Recupera Lico. Deixou para Clóvis. Clóvis com o Laércio. Vem buscar jogo o Laércio. Bolão do Laércio. Para Mazinho. Da direita para a esquerda. Mazinho domina. Carrega Mazinho. Deixou para Edu. Lá vai. Ed, aliás. O Edu é do lado do Bradesco Sheik. O Ed de camisa 10. Você tentou o passe. Ela saiu. Lateral para a equipe do Bradesco Sheik. Na cobrança do Bob. Arremessa Bob. Procurando lá o Fernandinho. De cabeça. Para Elmes. Marcou falta de ataque o árbitro. Falta do Elmes. Já bate a PCF Caixa. Tem pressa. Está perdendo para o 1x0. Tiangui. Boa bola aqui para Lico. Aí o Lico domina. Tenta a inversão lá para a esquerda. Sobe Railton. Tira. Para Gaibu. Vacilou. Aliás, o Timbaúba. Timbaúba vacilou. Bola para Mazinho. Por baixo. Bem demais o Bob. Chegou bem no carrinho. Bota para a lateral. Estou confundindo aqui a localidade. É Gaibu. É Timbaúba. Timbaúba é meia. Gaibu é goleiro. Lateral vai cobrar Mazinho. Mazinho deixou para Tiangui. Tirou a defesa. Sobra com Clóvis. Clóvis faz o giro lá para cima do Johnny. Deixou para a saída do Bacelar. Para Ed. Bacelar de primeira. Boa bola para Lico. Entra da área. Passou do Vanderlei. Aí o toque do Lico. Não foi bom lá para o Mazinho. É só tiro de meta. Vai bater tiro de meta. Gaibu. Gaibu. Esse apelido deve ter alguma coisa lá com a Praia de Gaibu, né Jota? É linda a Praia de Gaibu. A bola fica aqui com o time da PCFK em chá. O Ed tenta o passe. E o Tom Júnior. Toca a bola para a lateral. 27. Bacelar na cobrança do lateral. Bacelar deixa atrás para Clóvis. Está pedindo bola aqui JP, hein? Bola. A tentativa era para o JP. Pegou mal na bola. Mas a falta lá atrás no JP, hein? Falta do Johnny. Vai bater, Clóvis. Curta para Lico. Tem JP aqui na direita. Bola para ele. JP olhou para a área. Cruzamento. A meia altura tira o Vanderlei. Sobrou com o Lico. Vai daí, Lico. Bateu para o gol. Arena Esportes. Todo mundo vê. Bate tiro de meta. Gaibu. Ela vai caindo ali na intermediária. Sobra com o Edu. Que bola do Edu. Para a Elmiz. Elmiz vai na velocidade. Cruzamento. Bateu a bola no Rodolfo. E fica com ela. Rodolfo sai jogando. Ela saiu em lateral. É posse de bola. Lateral cobrado pelo Railton. Bola lá para a Elmiz. Ficou pedindo falta. Segue o jogo, disse o árbitro. E a bola fica com o Tiang. Sai bem da marcação do Timbaúba. Carrega a Tiang. Deixou o bolão para Mazinho. Mazinho carrega para o meio. Inverte e jogada para Laércio. Tem espaço. Lá vai Laércio. Tenta a jogada para o Edu. Foi nas costas. Chega a Railton. E fica com ela na defesa do Bradesco Sheik. 29 minutos da primeira etapa. 1 a 0. Vence o Bradesco Sheik. Saiu mal, Bob. Entregou errado. Lá vai Laércio. Recupera a Motorola. E toca para a Railton. Railton. A jogada é para Johnny. Johnny e Bacelar, hein? O Bacelar se sentiu sozinho ali praticamente no lance, né? Ele chegou no corpo com o Johnny e ficou sentindo o Bacelar. Está caído. Camisa 20 da PCF Caixa. Tudo ok lá com o Bacelar. E a bola fica com o time da PCF Caixa tentando o gol de empate. Esse é o JP. Lançamento é para o Eddie. Passa do Eddie. Vai sobrar com o Mazinho, hein? Vai sobrar com o Mazinho. Linha de fundo. Ele contra o Bob. Mazinho. Deixou atrás para o Eddie. Por baixo, chegou Timbaúba. Mas o último toque foi do Eddie, né? É só lateral para o Bradesco Sheik. Lateral cobrado. Domina Johnny. Falta do Bacelar, né? Chegou empurrando. O Bradesco Sheik, né? Na estreia ano passado, empatou. A sua estreia contra o Bradesco Servos. 2x2 no jogo de estreia do ano passado. Bradesco Sheik e Bradesco Servos. O Bradesco Servos que esse ano não participa da competição. E a PCF Caixa entrou em seu lugar. A bola fica com o time do Bradesco Sheik. A bola fica ali no meio com o Timbaúba. Timbaúba para o Fernando, hein? Na esquerda. Lá vai Fernando. Tem espaço. Os bicos da área. Olhou. Fernando. Levantamento. Cabeçada. Gol. Dele de novo. Fernandinho de cabeça faz o coraçãozinho para a sua amada. Fernandinho. Dois dele no jogo. O primeiro de pé esquerdo. Segundo de cabeça. Belo cruzamento do Fernando. Na cabeça do Fernandinho. Fernando para Fernandinho. 2x0 no Bradesco Sheik. Fernandinho é o nome do gol. Está aí. E o Evandro parece que vai embora, hein? O goleiro da PCF Caixa. Olha o detalhe lá, hein? Vem jogador de linha para o gol. É, o Evandro está saindo. Parece que não tem condições alguma. Eu reparei que o Evandro não estava pulando muito nas bolas, né? E essa cabeçada foi uma cabeçada bonita, cabeçada boa, mas o Evandro não esboçou muita reação, né? Você confere lá. O camisa 6 da PCF Caixa é o Eldo. O Eldo vai colocar a camisa de goleiro, hein? Olha o detalhe lá nas imagens do JJ Silva. Bola volta a rolar. Tem goleiro Eldo no lugar do Evandro. Mais uma dificuldade para a PCF Caixa. 2x0. 2 gols do Fernandinho. Lá vai Laércio. Velocidade do camisa 29. Colocou na frente Fernando. Muito bem. Chuta a bola contra o Laércio. Aí ficou no banco agora o Hugo. Camisa 2 Hugo. Cara peba, né? O 11 e o Pedro. Só ficaram agora mais duas opções para o técnico Paulinho. Porque o Hugo já entrou, né? É. O Hugo já entrou em campo no lugar do João. E lá vem Tiang. Para Ed. Faz a parede. Segura Ed. Faz bem o giro. Deixou mais atrás com o Tiang. Tiang levanta. Bolão, hein? Para Mazinho de cabeça. Pegou mal o Mazinho. 35 minutos. Reta final da primeira etapa. Paulinho duas vezes. 2x0. Bradesco. Shake. Bola fica com Bacelá. Por baixo. Tentou. Ganhou. Ganhou. Johnny. Bolão. É para o Elmes. Cruzamento. Com muita força. Bola vai saindo em só tiro de meta. O Fernandinho ano passado não fez gol, né? Pelo time do Bradesco. Shake, né? Não tem nenhuma... Nenhum gol aqui na relação, né? Os jogadores que fizeram os gols ano passado no Bradesco. Shake. Andrei com 4. Foi o artilheiro do time, né? Não está em campo. O Elmes com 2. O Guto também fez 2. Também não está na relação. Aí o Chiesa também que não está na relação fez um gol. Olha o time do Bradesco Shake, hein? Bolão, bolão. Johnny para dentro da área. Batendo o Motorola. Vai sobrando o Elmes. Mas houve toque de mão no Motorola. Não vale o gol do Elmes. Tá aí o Chiesa fez um gol. Motorola fez um gol. E o Davidson também. Foram jogadores que fizeram gols o ano passado na campanha do Bradesco Shake na competição. Sai jogando a equipe da PCF Caixa. Esse é o Laércio. Vem buscar jogo aqui atrás. Abriu para receber Hugo. Bola para ele. Chega Fernando. Ganha a bola do Hugo. Deixa para Fernandinho. Fernandinho para Motorola. Motorola. Tentativa do passe. Lico estica a perna e fica com ela. Deixa a bola para Tiang. Tiang para Clóvis. Lava a camisa 4. Clóvis e Timbaúba. Protege bem o Clóvis. Por baixo o Timbaúba fez falta, hein? O árbitro disse um pouco mais atrás, né? A falta já tinha sido marcada em cima do Clóvis. Bate falta o time da PCF Caixa. Procurando diminuir. Lá vai Tiang. Ele contra Bob. Tiang. Tentativa ali pelo meio. De cabeça tira Vanderlei. Sobra aqui com o JP. JP jogada para Laércio. Ele contra Fernando. É no X1. Laércio. Tentou ir para o fundo. Foi. Cruzamento. Bateu o Fernando. Fica dentro da área com Bob, o capitão. Bob para Edu. Edu para Motorola. Lá vai Motorola. Avança o camisa de número 7. Motorola para Fernandinho. Fernandinho para Edu. Edu domina. Pé esquerdo. Categoria. Deixa a bola curta para Fernandinho. Tudo aqui pela esquerda. O cara dos dois gols. No primeiro jogo, o Hugo do Bradesco fez dois. Então na artilaria nessa primeira rodada, o Fernandinho também com dois. Que bola. Fernandinho invadiu. Caracara vai marcar. Tocou atrás. O Elmes furou no primeiro lance. No segundo, o Eudo salva. A bola sobra com o Johnny. Bate para o gol. Bateu mal. Já o Eudo, o goleiro improvisado, salva o gol. O terceiro que seria do Bradesco, Sheik. Vai cobrar o goleiro, o Eudo. Ele cobra o tiro de meta. Ela cai no meio com o Timbaúba. Timbaúba domina. Passou do Ed. Carrega a bola pelo meio. Timbaúba. Ele contra a JP. Passou, hein? Lá vai jogadaça do Timbaúba. Aí demorou um pouco. Fechou. Fecharam uma porta para cima dele. Girou. Ainda bateu para o gol. Para fora. Toda jogada do Timbaúba. Sai jogando o Eudo. O passe ali para Rodolfo na entrada da área. Rodolfo para a JP. Vai para a marcação, pressão. O time do Bradesco, Sheik. O Ed. Que bola do Ed. Aí o Bobbis vem arrepiando. Tiang. Clóvis. Lico. Devolve para Clóvis. Aí o Clóvis carrega aqui. Vem para receber Mazinho. Mazinho sai da esquerda e vem para a direita, hein? Aí colocou na frente e Motorola rouba a bola. Ficou no chão. Queria falta. Segue o jogo. Que bola do Lico. É para Mazinho. O Mazinho olhou para a área. Tem Lico atrás. O Mazinho cruza para ninguém. Gaibu fica com ela dentro da área. Aí sai jogando. Gaibu. Gaibu. Deu a bola para o Edu. Na velha Edu. Camisa 10. Como busca o jogo, camisa 10 do Bradesco Sheik, hein? Ele vem aqui para o campo defensivo. Pegar a bola. E carregar o time para o ataque. Railton com o Edu. Edu joga lateralmente. Bola para o Johnny. Ficou no chão. Bacelar. Aí vai sobrando com o JP na defesa da PCF Caixa. JP. Pressionado pelo Johnny. JP. Domina. Atrás. Com o Rodolfo. Rodolfo para Clóvis. Vai tocando o Clóvis. Boa bola do Clóvis. É para o Mazinho. Aí o Mazinho segura. Carrega. Olha. Pede presença dos seus companheiros. Chegou agora o Ed. Ed domina. Abriu aqui para receber o Hugo. Ed prefere a jogada lá para o Laércio. Ganhou do Railton. Vai fazer. Tocou. Gaibu. Salva. A finalização do Laércio. Boa defesa do Gaibu. Ele tomou a frente do Railton. Rápido agora o Laércio. 40. Estamos agora nos acréscimos do árbitro Riz. Ronaldo Rodrigues. Bola lá na intermediária. Toca de cabeça. Rodolfo. Fica com o Tiang. Tiang contra dois. Falta do Edu. Vai sair cartão, hein? Cartão amarelo para Gaibu. Goleiro da equipe do Bradesco Sheik. Toma amarelo por reclamação. Segue o jogo. Lico com o Ed. Ed bateu para o gol. Isso explode no Motorola. Ela vai pingando. Sai do gol. Gaibu e segura. 41. Organização Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Fabiano Mouro, presidente. Está aqui com a gente. Ela vem. Elmes. Dominou. Carregou dentro da área. Bateu para o gol. Isso explode no Rodolfo. Segura Eldo. Pega o goleiro improvisado da PCF Caixa. Rola para a JP. Finalzinho. Já estamos nos acréscimos do árbitro Risonaldo Rodrigues. JP descola o passe para Mazinho. Aí não há tempo para mais nada. 42. Final do primeiro tempo. Vitória do Bradesco Sheik. Dois gols do Fernandinho. E é claro. Alessandra Santos está com ele. Na tela do Arena. Leandro. Olha o craque aqui. Fernandinho do Bradesco Sheik. Autor de dois gols nesse primeiro tempo. Está passando aí agora na tela do Arena Sports. Fernandinho, bom dia para você. E aí o Sheik já começa com o pé direito. Dois gols seus. Fala para a gente o que você achou desse primeiro tempo. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente parabéns para vocês fazendo uma ótima cobertura. A gente está tentando colocar o que o professor conversou com a ajuda lá de fora. Tentar colocar o ritmo de jogo. Não desperdiçar as bolas que a gente chega ali. E eu fui feliz com essas duas bolas. Fazer dois gols. Esse primeiro gol? O primeiro gol foi dedicado a Larissa, que é de 5 anos. E o segundo gol foi a Letícia, que é de 11 anos. Papai, papai ama vocês, tá bom? Espero fazer o terceiro que é para a esposa, Rafaela. Tá ok? Obrigado. Equipes, retornando ao gramado do Clube de Campo dos Bancários. A bola vai rolar daqui a pouquinho para a segunda etapa. Mas a Alessandra Santos está com o jogador da PCF Caixa, o camisa 13 Lico, na tela do Arena. Oi Leandro, estou com o Lico aqui da PCF Caixa. Lico, bom dia para você. Faz uma análise aí do que você achou da estreia do seu time nesse primeiro tempo, perdendo por dois gols, né? A gente está sentindo um pouco, a gente está mais acostumado a jogar campeonato com campos menores. A gente teve pouco tempo de treino. E a gente está tentando se adaptar ainda. Acho que o time adversário tem mais costume, tem mais vivência nesse tipo de jogo. E a gente está tentando se adaptar. A gente está conversando ali. A gente tem peças para buscar esse resultado. E vai tentar se adaptar ao máximo para tentar chegar a esses gols e empatar ou virar esse jogo. Começa o segundo tempo! Vitória parcial do Bradesco Sheik. 2x0, dois gols do Fernandinho. Vai tocando bola o time do Bradesco Sheik. Edu, da direita, coloca a bola na esquerda para a saída de jogo do Fernando. Fernando deixa curta para Timbaúba. Prende Timbaúba, devolve para Fernando. Aí o Fernando recua para o goleiro Gaibu. É os primeiros movimentos da segunda etapa. Gaibu para Fernando. Com calma, tranquilidade, vai tocando bola na defesa da equipe do Bradesco Sheik. Vanderlei, Bob, Railton. Distância ali da marcação do Tiang. Railton, pro elevação, sobe, toca de cabeça. O 11 entrou no segundo tempo, hein? Pedro, camisa 11 na PCF Caixa. Mais uma alteração do técnico Paulinho. Lá vem Timbaúba. Bola de Timbaúba para o Johnny. Correu, correu. Evita a saída. Lá vai Johnny. Olhou para a área. Cruzamento, segunda trave. Cabeçado do Bradesco. Na trave! Gol! Elmes para o Bradesco Sheik. Faz o terceiro, um minuto do segundo tempo. O passe bonito do Timbaúba. Acreditou o Johnny. Correu, evitou a saída. E no cruzamento, na segunda trave, quem estava lá era o Fernandinho, hein? Cabeçou no travessão e de baixo, praticamente na linha do gol. Elmes completa. 3x0 é goleada do Bradesco Sheik para cima da PCF Caixa. Elmes é o nome do gol. Está aí. 3x0 no comecinho da segunda etapa. O Elmes, que já tinha feito gols o ano passado, né? O camisa número 9, balança também na estreia do time na competição. Lá vai Tiang. Tenta a jogada individual. Tiang. Rolou. Boa bola para o Eddie. Pé direito. O Eddie bateu para o gol. Colocada! Segura, Gaibu! Está aí no primeiro tempo, né? Os dois gols e o Gaibu caiu de mau jeito, hein? Sentindo lá o goleiro do Bradesco Sheik, o Gaibu. No primeiro tempo, os dois gols do Fernandinho. O primeiro foi para a Larissa e o segundo para a Letícia. As duas filhas, né? E a Rafaela, quase que a Rafaela também é homenageada, né? Quase que o Fernandinho faz o terceiro gol. Ela bateu no travessão e o Elmes completou. O próximo, ele disse que é de se sair o gol para a Rafaela. Esposa do Fernandinho. Presentes aqui, toda a família acompanhando essa estreia do time. E é claro, né? Depois do jogo, tem a aproveitar, né? Esse lindo espaço do clube de campo dos bancários. Tem a piscina que agora se tornou o parque aquático. Tem uma área bonita, um verde exuberante. Esse lindo espaço. Parabéns, né? Aos cuidados aí do sindicato dos bancários. Olha lá. Olha o Edu Passó. Invadiu a área. Adiantou. É o Dupega. Jogada do Edu. Tentando o quarto gol. Com esse resultado, o Bradesco Sheik vai ficando a liderança, né? Porque o Bradesco venceu por 3 a 1. Itaú tem saldo de 2. E no momento, o Bradesco Sheik com saldo de 3. Olha o Laércio perdeu bola para a Motorola e depois deu uma rasteira no Motorola, meu amigo. Amarelo para o Laércio, hein? Laércio agora deu valendo no Motorola. Sai jogando a equipe do Bradesco Sheik. Railton, Edu. Recomeça com o Bob. Aí o Bob mais atrás. Lá atrás para o Gaibu. É o Arena Esportes com exclusividade no Campeonato dos Bancários de Pernambuco. Edição 2024. Mais uma edição, né? Que o Arena Esportes está cobrindo. Com toda a qualidade de som, imagens, narração, reportagens. Show de bola. Que bolão. Lá vai Fernando. Linha de fundo. Cruzamento. Toca de cabeça, Rodolfo. Rebota do Johnny. Está na área. Puxou para a esquerda. Vai bater para o gol. Bateu. Cruzado. De primeira. Ele. 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 Fernandinho. Olha a família. Lá, Jota. Gol. Hat-trick de Fernandinho. Terceiro dele no jogo. Quarto do Bradesco Sheik. Agora é para a esposa. Rafaela faz o terceiro, Fernandinho. Que chute de primeira. No passe lá do Johnny. Pegou de primeira, pegou forte. Não deu para o Eudo. Quatro para o time do Bradesco Sheik. Zero para a PCF Caixa. Goleada. E o Fernandinho tacou tudo, hein? Três gols. Ninguém vai falar, né? Ninguém vai reclamar. A família vai ficar alegre demais. Um gol para a Letícia. Um gol para a Larissa. Um gol para a Rafaela. Quatro a zero. Três dele no jogo. Fernandinho que se torna até agora o artilheiro isolado da competição, hein? O Hugo fez dois gols pelo time do Bradesco. Fernandinho três. Sai jogando a equipe do Bradesco Sheik. É o time do APCF Caixa com uma dificuldade incrível, né? Teve o goleiro que não pôde continuar no jogo. Aí o goleiro improvisado do Eudo entrou. Também não teve culpa, né? Dos dois gols que tomou o Eudo, né? O primeiro, nesse segundo tempo, foi aquela cabeçada do Fernandinho na trave. E o Elmes fez o gol debaixo da trave. E esse chute de Fernandinho de primeiro, um golaço, né? Sem chances. Seis minutos e meio. Quatro a zero. Vai bater lateral já batido, hein? O time da APCF Caixa com dificuldade de sair com essa bola dominada. Bola fica com o Rodolfo. Aqui atrás, para a Clóvis. JP dormindo, hein? JP esperou a bola no pé. Timbaúba. Rolou para Fernandinho, para Elmes. Aí o passe não foi bom para a Johnny. Vai sobrar com o Railton. Railton para Elmes. Elmes tirou da marcação do Tiangui. Deixou para a Motorola. Motorola, jogada individual. Rola a bola para Railton. Olhou para a área. Não cruza. Prefere é o passe atrás. Tiangui, estica a perna e coloca para a lateral. Railton para a Motorola. Chegou o Clóvis. Ficou no chão a Motorola. Nada houve. Tiangui para Ed. Quem sabe o contra-ataque da APCF Caixa. O Ed. Bola nas costas do Laércio. Lateral. Railton na cobrança. Bob recebe. Recua para Gaibu. Gaibu dentro da área. Bate para frente Gaibu. Procurando o artilheiro do jogo. Fernandinho. Domina. Lico agora chegou tirando. Bate lateral Fernando. Procurando Fernandinho. Passou da bola. Lá o Lico. Fernandinho vai para cima. Na marcação do Hugo. Rolou para Elmes. Elmes fez o giro. Deixou atrás. Edu bateu de primeira. Pegou fraca. Segura. Eldo. Acabou sentindo lá o Elmes. O jogo está parado. Camisa de número 9. Elmes fez o terceiro do time no jogo. Está sentindo o camisa 9. Não tem mais condições. O camisa 9. Elmes. Fez um gol no jogo. E vai embora. O Elmes. Que ano passado. Deixa eu pegar aqui. Os gols do time no ano passado. O Elmes fez. Dois gols no ano passado. Foi o vice-artilheiro do time. E já fez um gol. Nessa temporada de 2024. Acabou que tu confirma quem entrou. O 27 Jota. Beleza. Esse Jota tem um olho de águia. Também não é à toa. O comando aí das imagens do JJ Silva. Captando tudo. Não passa nada por esse cara rapaz. Bola fica com o Edu. Edu domina. Deixa a bola curta para Timbaúba. Timbaúba. O 27 Jota. É o Plínio. Plínio 27 no time. Do Bradesco Sheik. Bola para a Railton. Railton para Edu. Edu domina. Vai para cima da marcação. Vai daí Edu. Não. Ameaçou não. Rolou. Boa bola para a Railton. A Railton deixou uma distância muito grande. Saiu, né? Saiu. Saiu. Quem estava lá na jogada é o Fernandinho. Parece que ficou sentindo, hein? O artilheiro do jogo ficou sentindo. Tudo ok lá com o Fernandinho. O camisa 11. Está com fome de gol. Nesse jogo de abertura, né? Podemos dizer assim, para o Bradesco Sheik e para a PCF Caixa. Jogo de estreia das equipes. Na verdade, a abertura foi Bradesco e Itaú. A bola do Ed. Bola para Laércio. Linha de fundo. Fez o break. Laércio. Domina. Atrás. De cabeça tirou o Motorola. Vai sobrar com o Plínio. Aperta lá o Lico. Aí o Plínio sai bem na marcação. Deixa para a Bob. Bob joga para a Motorola. Lá vai Motorola. Deixou de lado. Para. O Plínio pisou na bola, mas ainda consegue dominar. Atrás para Vanderlei. Vanderlei no meio para Timbaúba. Desarmado pelo Ed. Lá vai Tiang. Tiang para Mazinho. O passe foi curto. Vem para a Bob. Bob para Edu. Raiuton. Raiuton tenta o passe. Suplode a bola no peito do Clóvis. Lá vai Bob. Tenta o passe. Falta do Bob para cima lá do Pedro. Aliás, o passe foi do Bob. A falta foi do Johnny, né? Camisa 23. Já bate. Falta a equipe da PCF. A PCF Caixa tentando. Aí o Tiang tenta o passe. Não consegue dominar o Pedro. Na minha relação, só tem mais um jogador para entrar no time da PCF Caixa, né? É o Hugo Carapeba. É. Hugo Carapeba. É cada vulgo. É um barato esses vulgos, né rapaz? Para você saber a história do danado do vulgo, do apelido. Lateral vai cobrar o time do Bradesco Sheik. Aí você pergunta, JJ Silva. Não quero nem saber o nome do camarada. A bola fica ali na entrada da área. Ele falou lá na portaria aqui do Clube dos Bancários. A assistente lá teve que praticamente soletrar lá com o nosso amigo JJ, né rapaz? José Wilson, né Jota? Tá certo, meu irmão. Lateral vai cobrar o grande JJ Silva. Fica melhor o JJ aqui para falar. José Wilson. É, bronca. Vai cobrar lateral lá o Railson. Lateral. Cobra Railson. Bola para chegar dali do Johnny. Aí o Railson pegou mal na bola. Rassupou. Ela foi para tiro de beta. Sai jogando o time da PCF Caixa perigosamente, hein? Aperta a marcação Bradesco Sheik. Sai na boa. Bola para a Tiang. Tiang para a JP. Está 4x0 no placar. JP empurra para Laécio. Laécio dá um tapa para Lico. Lico devolve para Laécio. Vai o time da PCF Caixa tentando gol. Bom drible para cima do Fernando. Bateu para o gol. A bola vai cruzada. Passa perto ali do Gaibu e vai para fora. Jogadaça agora do Laécio, hein? Vai Gaibu na cobrança do tiro de meta. Procurando aqui o Johnny. Aí o Johnny dá um tapa errado. Sobra com Clóvis. Clóvis. Tentou lançamento. Cabeçada do Motorola. Bola fica com o Edu. Edu para Timbaúba. Timbaúba carrega. Tem do seu lado ali o Plínio. Timbaúba. Agora para Plínio. Plínio. Pé direito. Que bola. O Fernandinho vai fazer mais um. Ele não consegue tocar nessa bola. Aí o do tira. E ficou sentindo ali o pé direito, né? A coxa ali. O Fernandinho segue o jogo. Lá vem Mazinho. O time da PCF Caixa atentando para Eddie. Eddie domina. Chegou em cima dele o Bob. Foi na bola. Disse o árbitro. Mas para o jogo. Para atendimento ao Eddie. Está caído o Eddie pelo lado da PCF Caixa. E daquele lado lá quem está caído. Me parece lá que é o Railton, né? Não, não é o Railton, não. Vamos ver quem está ali. É o Timbaúba, né? Na verdade, camisa 8. É ele mesmo. Timbaúba está sentindo. Aí o árbitro aproveita. Antecipado um pouquinho, né? 16 minutos. Aproveitou que tinham dois jogadores caídos. Um de cada lado. E vai para o tempo da hidratação. 16 minutos. Segundo tempo. Está 4 a 0 para o Bradesco Sheik. Bola volta a rolar. 18. 18 minutos do segundo tempo. O dia começou nublado. No primeiro jogo. Praticamente o jogo todo nublado, né? Entre Bradesco e Itaú. No segundo jogo agora, no primeiro tempo, foi um sol para cada um até agora. Nesse momento, as nuvens estão ali em cubo. Está atrapalhando um pouquinho o sol. E aí a gente tem esse alívio um pouquinho aqui na temperatura no Clube de Campos dos Bancários. A bola fica com o Clóvis. O Fernandinho parece que está sentindo, né? Olha o Clóvis. O passo errado, hein, Clóvis? Tentativa é do Plínio. Recuperação. O Clóvis ficou. Prendeu a bola no chão. É falta, Clóvis. Não pode. Prendeu a bola nos seus pés. Segurou ali. Não deu. O Plínio. E a falta cometida. Vai cobrar falta o time do Bradesco. O Sheik. Tem o Edu. Tem o Motorola. E mais atrás o Fernando. Rolou o Edu. Motorola. Eldo deu rebote. Olha o gol. Está impedido o Plínio. Não vale o gol do Bradesco. O Sheik. É. O Eldo deu rebote porque a porrada do Motorola foi forte, né? Aí deu aquele rebote. Já bate a equipe do APCF Caixa. Bola para Hugo. Hugo para Lico. Tenta sair ali pela direita. Lico atrás para Tiang. Vai Tiang. No meio. Para ele. Hugo. Carapeba. Carapeba. Rola a bola para Pedro. Pedro domina. Passou aqui. Laércio. Ele traz para o meio. Lá vai Pedro. Deixou para Tiang. Tiang para Ed. Ed tabela com Tiang. Tentou a devolução. Bate rebate. Sobra a bola ali tirando de qualquer maneira. O Guilherme também em campo, né? Camisa 17 no time do Bradesco Sheik, né? O Bradesco Sheik só tem... Só tinham, né? Dois jogadores no banco. O 17 Guilherme e o 27 Plínio. Os dois em campo. Muda o técnico Clayton. Esse aí é o JP. Deixa a bola para Hugo Carapeba. Para Hugo. Hugo e Hugo Carapeba. É os homônimos. Bola para Hugo Carapeba. Domina. Deixa a bola no meio para Tiang. Tiang. Traz a bola ali. Mais para o lado direito. Fez o giro. Aí deixa a bola atrás para Hugo. Hugo curta para Ed. Ed domina. Bom passe para Lico. De primeira para Hugo. Tabelinha bonita, hein? Aí o Hugo colocou na frente e adiantou demais. Chega tirando o Guilherme. Bola pelo meio. Não consegue dominar ali o Edu. Rouba a bola ao Ed. Lá vai Ed. Carrega aqui pelo lado esquerdo. Para Hugo Carapeba. Lá vai Carapeba. Para Laércio. Laércio. Chega no corpo, Motorola. Motorola empurra a bola para o Fernandinho. Aí está impedido, né? Parece que o Fernandinho está mais parado. O Fernandinho está sentindo alguma contusão, me parece. Olhou ali para o banco. O Fernandinho, nesse momento, está sentindo alguma coisa, né? O Fernandinho que correu bastante. Fez três, meu amigo. Três gols. Aí, nesse momento, a galera assistindo o jogo. Mas esse narrador, rapaz, cobra muito. O cara fez três gols. Quer mais o quê? Família toda graciada com os gols lá do Fernandinho. A Larissa, a Letícia e a Rafaela. As duas filhas e a esposa. Olha aí, Fernandinho. Colocou gás. Tenta o passe. A bola bateu no Rodolfo. Olha lá, ele está mancando, né? A gente está vendo que o Fernandinho não está 100%. Se o Fernandinho estivesse 100%, meu amigo, ele ia para cima do Rodolfo nessa jogada individual. Vai cobrar a lateral. Está no sacrifício, camisa 11. É o artilheiro do jogo, o artilheiro do campeonato até agora. No jogo de abertura, o atual campeão Bradesco bateu. Itaú, 3x1. Lateral cobra a equipe do Bradesco, Sheik. Esse é o Edu. Tenta o passe. Tiang fica com ela. Para Laécio, atrás. Para Hugo, cara peba. Lá vai, cara peba. Que passe para o Ed. Cara a cara. Invadiu. Vai fazer. Demorou por baixo, Bob. Bom desarme do Bob, mas o Ed demorou um pouquinho. Agora, que chegada do Bob providencial no carrinho, hein? Segura, goleiro Gaíbo. Deixa a bola para o Edu. Edu para a Motorola. Está com a bateria carregada ainda, hein? Está mais ou menos a 50%. Motorola, que bateria para não descarregar do Motorola. Deixa a bola ali para o Edu. Edu joga a bola aqui na direita. Para a Railton. A bola passou do Railton. Vai sobrar com o Johnny. Aí o Johnny não tem pressa nenhuma, né? Segura, ninguém aperta. Ele prefere a jogada ali para Guilherme. Mata na caixa. Que passe, hein? Para Plínio. Tirou a defesa. Sobrou o Fernandinho. Para fora. Tiro de meta. Quase que o Fernandinho faz o quarto. Agora acho que não está mais para o Fernandinho, não, hein? Está no chão de novo o Fernandinho. Já estava ali no sacrifício. Fernandinho está sentindo bastante. Não tem mais ninguém no banco, né? A bronca é essa. Não tem mais ninguém no banco do Bradesco Sheik. O Fernandinho vai ficar ali em campo só para o time ficar completo, né? Bola feia com o Eddie. Eddie carrega pelo lado direito. Passou lá o JP. Bola para ele. JP devolve para o Eddie. Marcação em cima do Fernando. Trava. Saiu. Lateral. 24 minutos. Tem muito jogo ainda, hein? Bola para o JP. Devolve para a Lico. Olhou para a área. Cruzamento para o Laércio. Tira, Railton. Ela vai sobrar com o Bob na entrada da área. Bob para Plínio. Velocidade do Plínio. Marcação é do Hugo. Plínio. Por baixo. Bem demais agora o Hugo. Sobra com o Pedro. Pedro para o Hugo. Carapeba. Lá vai Carapeba. Faz o giro. Segura o Hugo. Abre os braços. Hugo Carapeba. Recua para o seu... Seu xará, né? Hugo 31 e Hugo Carapeba 2. Vamos tocando bola. Tiang. Rodolfo. Rodolfo para a JP. JP para a Lico. Jogada pela direita. Mais a frente para a JP. Por baixo. Ganha a Motorola. Não descarrega a bateria do cara. Lá vai a Motorola. Passou do Clóvis. É falta. Vai bater e falta o Fernando. Boa bola aqui para o Plínio. Domina Plínio. Que bolão. Entrou o Fernandinho. Vai fazer. Para fora. Inacreditável. Ele bota as mãos na cabeça e não acredita no gol que perdeu, Fernandinho. Mas, meu amigo, o cara mesmo machucado dá um trabalho. A defesa está virado, Fernandinho. Bate tiro de meta o time da PCF Caixa. É o campeonato dos bancários. Organização Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Presidente Fabiano Moura. Coordenação Armando Péricles e Fábio Salles e Janaína Gomes e Suzana Moraes. Na comunicação o Kevin e também a Beatriz. Captando tudo. E vocês vão conferir tudo no Instagram. É arroba Clube de Campo Bancário Super. Bola tocada para Fernandinho. A bola vai sair na lateral. A galera também. Um passe desse em profundidade para o Fernandinho correr. É brincadeira. O cara está num sacrifício. Está em campo. Só para o time ficar com 11 contra 11. Mas, mesmo assim, ele teve uma oportunidade incrível, né? Há minutos atrás. Bola para a Lico. Lico domina pela direita. PCF Caixa tentando o seu golzinho. Bola atrás para a Clóvis. Segura o camisa número 4. Clóvis, passe no meio. Boa, bola para o Ed. Ed domina. Bola para a Laércio. Está legal. Entrou na área. Laércio. Ele contra a Vanderlei. Vanderlei. Que partida faz o camisa 40. Tira a bola da zona perigosa. Aí o Fernandinho está impedido. O Fernandinho estava no campo de ataque, né, Fernandinho? Aí você entrou no campo de defesa. Estava no campo de ataque. Bem demais agora o Fernando Costa. Bola para a JP. JP para a Laércio. Laércio atrás. Bola para a Tiang. Tiang para a JP. Cruzamento de cabeça. Tira a Railton. Aí o Hugo tentou colocar uma bicicleta ali. Cometeu falta. 28. 28 minutos. Arena Esportes no YouTube. Canal Arena Esportes. Mais de 80 mil inscritos. Lá vem o Hugo. O cara a pé batirou. Vanderlei. Sobrou na entrada da área. Com o time do Bradesco Shake. Bola com o Edu. Também no Instagram. Arroba Arena Esportes com dois S's. E no TikTok. Arroba Arena Esportes 10. Lá vem o Edu. Domina. Vai para cima do Tiang. Ele protege. Deixa atrás com o Railton. Railton. Sinaliza lá para o Plínio passar. Ele não passou. Segurou o Railton. Agora sim. Bola para Plínio. Rasteira. Para Edu. Edu. Para Guilherme. Boa jogada individual. Aí vem Clóvis. Para roubar a bola para o time da PCF. A bola para o Hugo. Pela direita. Hugo. Atrás tem Clóvis. Ele prefere o passe no meio. Estica a pé na Guilherme. Volta a bola para o Hugo. Hugo para o Hugo. Carapeba. No meio para a JP. JP para o Eddie. Eddie domina. Pé direito. Pisou. Demorou. Todo mundo marcado. Ele encontra agora o Lico livre. Lico está para trás para Clóvis. Clóvis mais no meio para a JP. E bola. Lá na direita. Abriu jogada. Lico. Cruzamento. A bola viajou. Sobrou com o Laércio. Na área. Bateu para o gol. Gaibu. Pega no cantinho. Finalização do Laércio. Boa defesa do Gaibu. Gaibu aciona o Johnny. Johnny domina. Olhou aqui para a direita. Não tinha ninguém. Aí recua para o Edu. Edu protege ali da presença do JP. JP vai na marcação como um carrapato. Mas o Edu protege muito bem. Deixa para Plínio. Plínio para a Motorola. Motorola. Prendeu bem. Passou do Clóvis. Falta. Vai bater e falta o time do Bradesco. Shake. Bob curta para a Motorola. Motorola. Inversão. Lá na esquerda. Passou do Lico. Vai sobrar com ele. Fernandinho. Fernandinho para Plínio. Plínio tocou para Johnny. Devolveu para Plínio. Isso tudo na entrada da área. Volta. Agora dá para Fernando. Olhou para a área. É cruzamento. Passa do Fernandinho. Passa pelo Edu. É tiro de meta. Eudo. Sai jogando com o Clóvis. Clóvis pediu a presença do Laécio. Ele vem. Recebeu. Faz a parede. Lá vai Laécio. Domina. Carrega. Tenta o passe para o Edu. Aí toca de cabeça Bob. Vai sobrar com o JP. JP traz ali no corredor central. JP. Boa bola para o Ed. Aqui na de esquerda. O Ed trouxe para o pé direito. Bateu para o gol. Rasteira. Tranquilo, Gaibu. Fica com ela no meio do gol. E vai carregando a bola. De um lado para o outro. Gastando aqueles segundos preciosos. O Bradesco Sheik vai vencendo na sua estreia de goleada. 4 a 0 até agora. E com esse resultado vai terminando a primeira rodada na liderança. Bradesco Sheik. 3 pontos. 4 de saldo. O Bradesco em segundo com 3 pontos. Saldo 2. A bola fica com o Vanderlei. Lembrando que as 4 primeiras, né? Só fica de fora da semifinal a última colocada. Aí as 4 primeiras fazem a semifinal. Primeiro contra o quarto. E o segundo contra o terceiro. Tiang. Joga a bola na entrada da área. Olha o Ed. Mata na caixa. Dominou. Tirou da abarcação o Vanderlei. Aí se atrapalhou um pouquinho. Tirou Bob. Afasta, Fernando. Coloca para a lateral. Mas o jogo está parado para atendimento ao Vanderlei, né? O zagueiro da equipe do Bradesco Sheik que está jogando um bom jogo, né? Está fazendo um bom jogo. Camisa 40. Tudo ok com ele. Lateral batido. Tiang. Levantamento. Tira, Bob. Rebote fora da área. É da equipe da PCF Caixa. Tiang. Cruzamento. Bateu a bola no Guilherme. Sobra com o Lico. Lico para o Hugo Carapeba. Carapeba devolveu a linha de fundo. Lico. Cruzamento. Ele. Vanderlei. Bem demais. Por baixo. Bota para escanteio. 33. Olha o Lico. Cruzamento. Vanderlei, cara. O cara aparece por baixo, por cima. Na direita, na esquerda. Está demais, hein, Vanderlei? Carapeba domina. Lá vem o Hugo Carapeba. Cruzamento. A bola passou. Sobrou com o Ed. Entrada da área. Bateu para o gol. Explode no Bob. E sobra com o goleiro, Gaibo. O assistente lá. O Marconi de Castro já tinha marcado o impedimento, né? O árbitro deu sequência no jogo. 33 minutos e meio. Lá vai Motorola. Mas se todo celular tiver à disposição do Motorola, a bateria não acaba nunca, hein? Lá vai Motorola. Lá vai ele. Domina. Carrega aqui pelo lado direito. Aí a marcação ficou distante do Rodolfo. Motorola. Vai para cima. Gingô. Cruzamento. Bate no Rodolfo. Entrada da área do Guilherme. A bola. Guilherme é para Plínio. Plínio para Guilherme. Pode bater para o gol. Aí colocou na frente. Sobrou. Fernandinho tenta tabela com o Edu. Mas houve falta lá atrás, hein? Pega a falta em cima do Guilherme. O árbitro Risonaldo Rodrigues. A falta é na entrada da área. Autoriza Risonaldo Rodrigues. Vai para a bola. O Edu bateu. Para fora. Passa raspando a meta do Eudo que ficou torcendo. É só tiro de meta. Olha aí o detalhe que o Tiang não vai ter condições de voltar para a campo. Ele está saindo, inclusive, carregado, né? Está até suspenso ali pelo Rodolfo e pelo Hugo. Tiang, camisa 8, não dá para ele. E não tem mais jogador no banco do time da PCF Caixa, né? Faltando 4 minutos fora os acréscimos, o time vai ficar com um jogador a menos em desvantagem no placar. Realmente, o time da PCF Caixa sofrendo muito, né? Com as contusões dos jogadores. Poucos jogadores no banco, né? E o Bradesco Sheik, apesar disso, está vencendo por 4x0, mas tinha também só dois jogadores. Menos ainda do que o time da PCF Caixa no banco. 36! Será que tem alguma dúvida no melhor jogador em campo, hein? Não tem, né? O Fernandinho, cara, arrebentou no jogo. Três gols dele, na opinião aqui do Arena. O Fernandinho é o melhor em campo. No primeiro jogo, o Hugo, jogador do Bradesco, vai receber simplesmente um almoço sensacional. 0,800 na faixa, viu? E agora, provavelmente, o Fernandinho deve receber também esse almoço do melhor jogador em campo. Novidade desse ano pela organização da competição do Campeonato dos Bancários de Pernambuco. Show de bola isso aí, né? Motiva, né? Claro, um almoço 0,800 ali na faixa, quem não quer? Bola aqui um Lico. Lico atrás para JP. JP domina. Vira o jogo aqui na esquerda para Pedro. Tem um jogador a menos, né? Não voltou a campo o Tiang. Lá vai Pedro. Vira o jogo, bolão, hein? Para Laécio. Laécio, vai daí, Laécio? Bateu para o gol! Para fora! É só tiro de meta, Arena Esportes. Isso todo mundo vê. 38! Dois minutos para atingirmos o tempo regulamentar. Bate tiro de meta lá, Gaibu. Bola vai chegando na proteção do Pedro. É só lateral para o time da PCF Caixa. Pedro na cobrança. Deixa a bola para Rodolfo. Pisa na bola, Rodolfo. Ninguém chega para a marcação. Aí o JP vem para receber essa bola. JP. Tem um Lico lá pela direita. Prefere jogar aqui na esquerda com o Pedro. Pedro não vai nela. Quem vai é o Eddie. Agora sim para o Pedro. Ele contra a Railton. Deixou a bala no meio para o Hugo Carapéba. Estica a perna, tira a Bob. Sobra com o Eddie. Eddie. Devolve para o Hugo Carapéba. Lá vai Carapéba. Aí gritou ali o Pedro. Carapéba! Carapéba! Estou aqui! A bola sobra aqui com o Clóvis. De novo para a Carapéba. Lá vai Carapéba. Avança. Rolou para o Eddie. Tentou o passe. Tirou a Railton. Aí o Hugo toca na bola de graça. Olha o contra-ataque. Lá vai Plínio. Plínio domina. Devolveu a bola para a Johnny. Tentativa do passe. Tira o Lico. Sobra ainda com o Johnny. Faz o giro. Leva a bola lá de esquerda. Que velocidade! Lá vai Johnny! Invadiu o cara a cara. Saiu o Eldo. Toque. Eldo salva! Bem demais agora o goleiro improvisado. O goleiro jogador Eldo. Salvou e coloca a bola para a lateral. Vai cobrar a lateral o Fernando. O Fernando para o Johnny. O Johnny mais atrás para a Motorola. Motorola recomeça com o Vanderlei. Olha o zagueiro Vanderlei. Está ali já no campo de ataque. Rola a bola para a Motorola. Mais atrás para o Bob. 40. Estamos agora nos acréscimos do Risonaldo Rodrigues. Vitória de goleada do Bradesco. Chega em 4 a 0. Raiuto tenta o passe. Bate no cara a peba. Sobra a bola com o Edu. Edu domina. Protege. Edu carrega para o meio. Deixa a bola curta para a Motorola. Pediu o Fernando. Bola para ele. Aí o Fernando ia em velocidade. Tem que atrasar a sua velocidade. Para dominar essa bola. E recorre para a Gaibu. Gaibu para a Bob. 40 minutos e meio. Já o Bradesco Cheque. A PCFK já está só esperando o final do jogo. O apito final do árbitro. Lá vem o Vanderlei. Vanderlei o jogo já está definido. Para o Fernando. Fernando para a Motorola. Lá vai o cara. O Motorola domina. Encosta a bola para o Fernando. Mais atrás ali para a Motorola. O Edu pediu no meio. Ele prefere jogada lá na direita com o Railton. Vai girando. Vai tocando. Vai chamando o time da PCFK. Lá vai o Edu. Para Plínio. Plínio para a Railton. Railton mais atrás. 41 minutos. Os times estão esperando o apito final. Só estão esperando o apito final. Lá vai Bob. Mais atrás para a Vanderlei. Vanderlei para a Motorola. Vai tocando o time do Bradesco Cheque. Vitória na estreia. 4x0. Recomeça lá com o Gaibu. Não vai acabar o jogo. Provavelmente. Acabou. Risonaldo Rodrigues apita. Encerra o jogo. Você sente que as duas equipes já estavam esperando só o apito final. O jogo definido. Vitória de goleada. 4x0. O Bradesco Cheque para cima da PCF Caixa. Três gols do cara do jogo. O Fernandinho. E um gol do Elmes. O Fernandinho fez três gols. É o melhor jogador em campo. O Fernandinho. Confirmado aí a comissão. Isso. Está aí o Fernandinho. Foi graciado com um almoço na faixa. Jota 0800 aqui no restaurante do clube de Campo dos Bancários. E depois vai curtir com a família. Um abraço a Letícia, a Larissa, a Rafaela, as duas filhas. E a esposa do Fernandinho. E a Alessandra Santos com ele. O Fernandinho vai ganhar um almoço aí, né Alessandra? Na faixa. Vai com você. E aí Fernandinho. Fala para a gente mais uma vez aqui. Três gols. E o Bradesco Cheque aí começa com o pé direito, né? É isso mesmo, né? Como eu falei, a gente ano passado bateu na trave. A gente saiu com um empate, gosto de derrota, desclassificado. Foi 0x0 o jogo. A gente teve mais chances de passar de fase. E esse ano a gente começou bem, né? O nosso objetivo é ser campeão. E aí isso aí tem uma escadinha, né? Hoje foi o primeiro degrau. Graças a Deus a gente começou com o pé direito. E eu fui feliz, né? Junto com toda a equipe. E aí E aí E aí E aí E aí